E aí Isso vai ser rápido Caraca, eu ganho Ih, não ganhou não Não ganhou não, não ganhou não, não ganhou não Não ganhou não, não ganhou não, não ganhou não Ai, o orfo Ai, cara, como é que a Yomo chegou? Não, gente, pera aí Dá muito bom o meu time daqui, dá muito bom Era pra dar um pouquinho melhor, mas trolei, trolei, trolei Nossa, ela tem muito ataque speed, brother Deu bom? Peguei a ronga Vou pegar a ronga do bot, um por um ali Deu bom ou não deu? Bora, chat Tem que dar uma farmadinha, mas tô ganhando bastante, mano Quatro participações em cinco minutos Fog, hein? Mano, o cara roubou o meu bagulho todo aqui Cara, que filha da p***, mano Qual garantia que ele tinha que não tava Cara, que menor merdinha pra ele Mandou bem, amor, mandou bem Mandou bem, amor Cara, por que que uma Mumu invagiria um Kayn Que tem pressão no top e no mid, mano? Tipo, ele tinha muita certeza que ia dar certo, galera Você acha que eu tô ligando, chat? Uh, Diagodif Ele sabe que eu tô aqui, mano Eu sei, eu sei, eu sei que eu tava em posição de perigo Só que eles sabiam mais que eu Ahhhh Alguém pode me dizer porque o TP dele parou? Eu dei dano porque o TP dele ia brotar, mas o TP dele parou. Eu vou só atacar o arauto e a gente vai para a porradaria aqui. Papo reto. O cara viu que estava morto para mim e achatou matar o Kled. Eu chego nessa p*** e vamos de p***. Então. Nossa, eu smitei a Mumu, velho. Eu smitei a Mumu, mano. Ah, cara. Eu mereci muito morrer, cara. Trolei, trolei, trolei. Flecha. Não vou flechar. Só morreu. Flecha. Ulti a Mumu. Mas você não vai me arrepender desse cara em azul, hein, cara. Mas vambora. Três leves na frente da Mumu, chate. Morreu, amigão. Fé pra tu. Javadif. 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 Cara, tipo, ela mata os dois, tá ligado? Mas eu não consegui dar o R, mano. O inimigo foi eliminado. Ah, cara, não dá pra ultar no meio da p*** do que, velho? Tem que esperar a animação do que acabar pra ultar, bro? É papo reto. Era o ataque útil, então, trolei. Cheguei. Fé pra tu, titio. Nossa. Nice. Ih, é Jungle Diff, hein? Cara, 100 de farm na frente, tá muito chato. 100 de farm. Nice, meu time tá se matando ali. Cadê? Ela deve tá nos arbustos. Não podia me expor, tá ligado? Me expus depois, só quando meu time se expôs. E é isso, titio. De, de, well played. Não morrerei desonrado. Nice. 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 Ah, o fio tá no mid, o fio tá no mid, o fio tá no mid Ai, cara, ele tem bota de MR A gente precisa controlar a visão aqui, mano Ai, como que eu errei o bagulho, meu mouse tava pra cá, foi pra cá Ali a gente teve um gostinho na nossa compo funcionando, brother Nice, é isso, meu cria, é isso Você se luta antes, você se luta antes, meu cria É exatamente isso que eu tô falando Nice Meu cria, meu cria, meu cria, meu cria Nossa senhora, ai, eu tava sentindo a maldade, eu tava sentindo a maldade, chat Enviei, vou matar esse menor aqui, nossa, eu dei double kick, eu consegui lutar Eu consegui lutar, você se lutou, né, seu safadinho, você se lutou, né, seu safadinho Tudo bem, tudo bem E o que é isso Não, migão, não, migão Não, 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 não Tem, não Nem Nem Cara Cara, eu odeio Eu odeio o Feroxix, velho Feroxix, não Nice Sei lá, eu errei porque eu poderia ter dado mais dano no barão, rapaziada. Minha ideia ali foi parar o Fiddle, brother. Cara, Zeque, você tem que entrar, não é pra você pular igual o idiota. Entra, pra gente pegar a visão, vira ou voltar, ó. Levantou geral. Consegue me lutar? Consegue me lutar alguma coisa? Cara, bota a cara pra gente controlar a visão. Sem visão, a gente perde. Sempre. A gente tentando entrar, tem um Iaço, a The Carry entrando e o Zeque aqui, ó. Tentando pegar alguém no pulo, daqui até aqui. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Zeque não é bom, tá, pra gente? Vai parar o 7. É isso, ó. É isso. É isso. Filha da... É isso, cara. Com visão, a gente ganha, chat. A gente vai ganhar todas as lutas com visão, tá ligado? Todas, todas, todas mesmo. Relaxa. Relaxa. Eles não vão conseguir fazer nada com isso. Eles são idiotas. Eles são idiotas. Não vão conseguir fazer nada com isso. Valeu pra vocês. Eu tenho o GA. Eu tenho o GA, chat. Eu tenho o GA, eu tenho arco escudo. O Fiddle vim assim solo é muito ruim pra ele, tá ligado? Gigi. Tchau!